Música Bom William, é um momento de recuperação, né? Tá só começando o campeonato, a gente sabe, mas três pontos agora de fundamental importância e diante de um Sampaio Correia que vem com problemas, né? O time que vem de três derrotas seguidas, acabou de perder o técnico, então momento melhor não tem, né? Não, é verdade. É uma equipe que tá numa estabilidade também muito grande, como você falou. É só o começo de uma competição, só que a gente tem que aproveitar agora esse momento ruim, essa fase ruim que eles estão passando e fazer o nosso dever de casa, porque a Série B, todos nós já sabemos que quando você belisca pontos fora de casa, pô, é maravilhoso, mas dentro de casa você tem que fazer o dever. Se você quer subir, você tem que estar sempre pontuando dentro de casa. Então, a gente aproveitar agora esses momentos delicados da equipe de Sampaio e tentar fazer a vitória aqui. William, tá havendo uma conversa com o partido do Jaduco em relação aos gols, até porque você é o cara hoje mais experiente. Fica impossível o pessoal falar, poxa, mas o William, o William, o que que tá acontecendo, William? Você aceita às vezes as críticas, a questão de às vezes você chegar lá, tentar fazer gol e não dar certo. O que que tá acontecendo hoje com o William? Olha, eu tive três passagens aqui pelo clube e todas as minhas passagens foram maravilhosas dentro do clube. Hoje, se as coisas não estão andando como eu quero, não é por falta de não tentar, porque eu sempre tento, sempre fui guerreiro dentro de campo. Cobrar, cobrança ela vai existir e eu tô aqui pra receber as críticas, as cobranças. Nunca fugi, nunca vou fugir. Sempre fui guerreiro, sempre vou trabalhar, apoiando ou não apoiando, criticando ou não criticando, eu sempre vou procurar fazer o meu trabalho, só que eu sempre tive momentos maravilhosos dentro do clube. Eu não posso passar um momento, às vezes, de instabilidade, às vezes não tá fazendo tantos gols. Mesmo assim, ainda mesmo em meio a tanta... O pessoal fica pensando, ah, será, é isso, é aquilo, tentando achar desculpas e... Sou um dos artilheiros do time nesse ano, né? Tá certo que eu não tenho feito tantos gols como de costume, antigamente, aqui dentro do clube, mas eu sei que eu sei fazer os gols. Esse último jogo agora contra o Bahia, um teve que ser sacrificado, né? E o Cílias falou, você vai vir, vou colocar ali atrás, eu acabei saindo. Então, assim, muitas pessoas não vê e não reconhecem o sacrifício que é feito dentro do campo. O quanto eu marco, o quanto eu ajudo na marcação, mesmo, às vezes, não fazendo gol. Lógico que o centroavante, ele é cobrado pra fazer os gols, mas eu não ligo, pode me cobrar, pode falar o que quiser. O importante, quando acaba o jogo, é o pensamento que eu tenho. O que eu fiz de importante pro time. E isso que tem que ser importante pra mim. Eu não posso sair de dentro do campo e falar assim, ah, poderia ter dado mais, aí tem alguma coisa de errado. Mas quando eu saio de dentro do campo, eu tô desgastado, com câimbros, isso, aquilo, eu falo, não, valeu. Mesmo não tendo feito os gols. Eu sei que os gols, as coisas, é uma consequência, eles vão vir naturalmente, né? Quanto o operário tava precisando, saiu dois gols, isso aí normal, e vão vir. Tá começando a Série B, fui estrear na Série B, com 20 minutos eu tive que sair. Então, assim, tem muita coisa pela frente, o torcedor, ele tentou o direito de cobrar e falar, pra mim, tô super tranquilo. Eu sei que eu tenho crédito na casa. Pois, até em cima disso, dessas cobranças, né, William, você diz que sempre recebe com naturalidade. A gente observa, e até acredito que você também já deve ter ouvido, ou até mesmo lido, alguns torcedores dizendo, ah, o William hoje tá um pouquinho acima do peso. Como é que você administra isso e fisicamente como é que você está, e o que você pode passar pro torcedor sobre esse tema? Não, tô super bem, tô legal. O torcedor tava acostumado a ver o William de 2008, 2009, 2011. Hoje eu tenho outro biotipo, hoje eu sou um cara muito mais forte. Às vezes o torcedor olha, né, muitas pessoas olham, vão assistir pela televisão ou em foto, as pessoas vão ver, vão falar, ah, tá isso, tá aquilo, tá agora. Não, mas já teve muitos torcedores que me chegaram, pararam na rua, né, eu tava com a minha família, levando os meus filhos pra escola, o cara, pô, você tá fininho, você é forte. Então, assim, antes de falar alguma coisa, é preferível você vir saber o que tá acontecendo, você chegar no clube e perguntar, pô, como é que é o William? Qual que é o percentual de gordura do William? Como que o William tá? Como que o William... Então, assim, é fácil as pessoas falarem, né? Agora, tem que falar de mim aquilo que eu tô produzindo dentro do campo. Ah, o William não tá correndo, é por que tá isso, aquilo? Não, eu corro bastante, ajudo bastante e a minha forma é essa, tô numa forma legal. Lógico que o começo desse ano foi um pouco complicado pra mim por causa da minha lesão. Isso me atrapalhou muito e, às vezes, atrapalha um pouco. Não é que... é o que faz a diferença, não. Mas eu tô super legal, tô bem, tô legal comigo mesmo. Se eu não tivesse bem com o meu corpo, já teriam me colocado pra treinar separado a parte aí, pra pegar uma condição física melhor. E o Tom Mosello ainda te incomoda, de algum momento, assim? Porque a gente percebe que você batalha bastante, tanto nos treinos quanto nos jogos. Mas, às vezes, assim, depois de uma cirurgia, ainda sente alguma coisa? Você ainda sente, ainda te prejudica? Alguma movimentação do Tom Mosello? Prejudicar, não. Mas é normal. Todo atleta que vem de uma cirurgia, um jogo ou outro, às vezes, você pega um campo um pouco mais duro, um campo um pouco mais buracado, você acaba sentindo um pouquinho. Não que isso é o que determina o que você vai fazer no jogo, não. Mas, às vezes, atrapalha. Tanto que no jogo contra o Bragantino, lá, pela Copa do Brasil, foi um dos jogos que... foi o primeiro jogo que eu não tomei medicamento nenhum pra jogar, assim. E aí, no meio do jogo, eu tive que sair, porque eu acabei pisando em falso ali e tudo. Mas, assim, tem jogos que atrapalham um pouquinho, mas não é nada que... Ah! Mas eu tô super legal, tô feliz, tô contente. E quero passar pro torcedor que... O William Guerreiro, que sempre esteve aqui, independente de gols ou não, eu sempre vou batalhar pelo Havaí e sair com as vitórias daqui dentro. Mas é em cima disso mesmo. Pelo que você já representou e representa pelo clube, às vezes, a cobrança é natural, né, amigo? É normal. Isso aí é... quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Então, assim, eles não vão cobrar de um garoto que tá começando agora. Eles vão cobrar de um cara que veio aqui, fazia gol no campeonato da Série A, né, os artilheiros do clube pela Copa do Brasil, né, catarinense, eles vão cobrar por isso. Então, assim, eu tenho que estar preparado. Se eu não estiver preparado, é melhor eu pegar minhas coisas e me aposentar mais cedo. Então, assim, eu tô super tranquilo, bem focado, né. O meu objetivo em si, primeiramente, é fazer com que o Havaí venha vencer. E os gols vão vir depois. É isso que eu penso e é isso que o torcedor tem que entender também. Então, assim, as coisas, eu creio que, no momento, às vezes parece que não tá encaixando tanto, mas quem que nunca passou um momento difícil na vida? O William, a gente sabe que o Havaí, vindo com uma vitória, vindo de Sampaio correr, quem sabe pode ter um novo rumo na competição e é isso que se espera. Até te pergunto isso porque, fazendo um levantamento do primeiro turno, da primeira rodada do retorno do catarinense pra cá, foram 15 jogos que o Havaí realizou. Ele teve duas vitórias, um empate e 12 derrotas. Um time que marcou seis gols e sofreu 24. O que é preciso pra melhorar, pra tentar melhorar essa marca que tá nesse momento? Olha, gente, é o que o Silas tem passado pra nós todos os dias. Trabalho, não tem como... O futebol, ele não tem assim, você... Ah, vamos fazer isso aqui que já tá tudo resolvido. O futebol, ele é o trabalho, não tem como. Teve aquela época que a gente tava com um monte de derrotas consecutivas. O que a gente falava dentro do vexário pros meninos? Rapaziada, aquele que é acostumado a treinar e chutar cinco bolas no gol, tem que se acostumar a chutar 10, 15. Porque daí vai chegar no jogo, você vai tá mais tranquilo as coisas, você vai tá cada vez melhor, adaptado a fazer aquilo ali. Então assim, quando as coisas às vezes não andam como a gente quer, você tem que trabalhar mais, a gente tem que se dedicar mais. Aquele que ia uma vez na linha de fundo vai ter que começar a ir 3, 4. Aquele que cruzava 4 bolas, vai ter que começar a cruzar 10, né? E o centroavante que tentava antecipar 1, vai ter que tentar antecipar 5. Então assim, só dessa maneira as coisas vão encaixando. Daqui a pouco entra uma vitória, entra outra confiança também, porque o futebol, acho que não só no futebol, mas na vida a confiança. Quando você tem confiança pra fazer algo, você cresce. E quando você não tem essa confiança, a pessoa se abate. E é o que a gente tem passado pra todo mundo ali. Não só pros mais novos, mas pros experientes. A gente não pode se abater nos momentos difíceis, também não podemos se erguer quando as vitórias começarem a acontecer. A gente tem sempre que manter uma linha e um foco. É isso que a gente tem procurado passar, pra que volte as vitórias, volte cada vez mais os gols e as coisas aconteçam. O Guilherme, o Petkovic caiu do lado do Sampaio, né? Você chegou a jogar com o Arlindo Maracanã aqui no Havaí? Eu joguei. E ele que deve comandar o Sampaio correndo o jogo aqui contra o Havaí. É um bom papo? Dá pra tirar alguma coisa do jeito que ele trabalha, que você conhece ele? Ou ele no Havaí? Joguei com ele, assim, não... Eu não sei como que é a forma dele, como treinador, como... Porque pra mim é algo novo, assim, né? Ver o Arlindo Maracanã como treinador ali. A gente vê o Arlindo Maracanã como jogador. Então você não sabe como que ele vai vir com o time, se ele vai vir com o time aberto, com o time fechado. Assim, não dá pra gente descrever e tentar falar. Agora, uma coisa eu sei, nós temos a nossa forma de jogar. Isso a gente não abre mão. Como ele vai vir ou não, aí já é outro detalhe. Mas a gente tem que ficar esperto com tudo, né? Pode ter jogadas, ensaiadas que ele queira fazer e tudo. Então você tem que estar ligado em todos os detalhes. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto